A CIDADE DE LISCOLA 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 Durante a guerra dos sete anos, antes de ir para Portugal, participou nas batalhas de Hassenbeck, Lutemberg e Minder, tendo dirigido os cercos de Wessel e Kessel. Nessa época, estando o reino de Portugal livre de ameaças exteriores e com a necessidade interna de diminuir o poder do exército, o governo de Dom José I descurou completamente o aparelho militar. Os militares desabituaram-se de suportar as armas, os generais de suportar a disciplina e o poder político de suportar o exército. Na prática, não existiam forças armadas. Assim, o conde de Limp veio para Portugal, na sequência do parque de família, quando Portugal se viu ameaçado por tropas francesas e espanholas e, então, Marquês Pombal solicitou ajuda ao seu goleatem, Inglaterra. O pedido era explícito na necessidade de nomear um mestre de campo general, que conseguisse organizar o exército e o envio de uma vasta quantidade de equipamento e tropa. O rei de Inglaterra, Jorge II, escolheu assim Guilherme de Schausberg-Lippe. O conde de Lippe chegou a Lisboa em 2 de julho de 1762, fazendo-se acompanhado de vários oficiais alemães. É com um exército português, longe de estatuto de uma força armada organizada, que o conde de Lippe, reforçado para tropas estrangeiras, vai ter de defender o território português e invasão espanhola. Verificando o estado do nosso exército, a sua preocupação imediata foi de transformar um insétil, praticamente indesistente, numa força minimamente credível, capaz de dissuadir as intenções do inimigo. Para um homem experiente do campo de batalha, e que acompanhava a evolução dos mais modernos exércitos da época, Lippe concentrou seu primeiro esforço em disciplinar o exército. Em 1762, inicia-se então a inflação espanhola, as primeiras 5 praças que iram, sem que se tivesse dado um único tiro. O conde de Lippe, após constatar o fraco valor militar das tropas portuguesas, procurou apenas impedir que o exército espanhol não entrasse muito em território nacional. Terminada a campanha de 1762, o conde de Oeres não quis descurar o problema militar e, portanto, a partida do conde de Lippe, ansioso de regressar a casa, aproveitou a sua permanência para dotar o exército português de uma nova organização, assim como de uma adequada regulamentação, de modo a consolidar a despedida das tropas e promover a sua extorsão. É também esta personagem ímpar da história militar portuguesa que se deve a criação do Estado-Maior do Exército, bem como a elaboração de diversos regulamentos. Deste modo, procedeu a regionalização do recrutamento. Ao nível da justiça, uma das suas principais preocupações foi a de manter a disciplina nas fileiras. Também, ao nível das promoções dos oficiais, existiram modificações substanciais, no sentido em que o conde acabava de forma inequívoca com as promoções de favor, passando estas a fazerem-se exclusivamente por critérios de competência de mérito. Isto é, passa a ser-se nobre por ser oficial, para a dignificação do exército e deixa de haver oficiais só por serem nobres. Já ao nível do ensino, cria o Real Colégio dos Nobres, a 7 de março de 1661, destinado a 100 alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 13 anos, que já soubessem ler e escrever e que ali permaneceriam em regime de internato. Para além disso, criou igualmente bibliotecas em todas as unidades militares. Segundo Lippe afirmava, A leitura serve para se formar o espírito militar e prover-se das ideias. Por ela se enriquece com as luzes e com a experiência dos outros. A par disso, reestrutura várias fortalezas e manda edificar o Forte de Graças em Elba. E elabora novos manuais. De entre os quais se destaca o regulamento para o exército e a disciplina dos regimentos de infanteria dos exércitos, sob o magistrado, o conde reinante de Schaunsburg-Lippe, uma sala general publicada em 1763. Um outro aspecto relevante da organização verificou-se ao nível dos uniformes. Foi publicado o primeiro regulamento de uniformes, que com poucas alterações, durou até o ano de 1806. Em termos de organização, para o conde-lippe criar um corpo militar ultrapassando o banco, foi sua preocupação fundamental. É talvez no domínio da artilharia que se vá dar o maior salto técnico na transformação do conde-lippe, uma vez que a ele se deve a criação da moderna artilharia. Um dos ramos do serviço militar, que igualmente morceu a atenção do machado-general, foi o do levantamento de plantas e de cartas militares de várias regiões do país. Na manhã do dia 20 de setembro de 1764, o conde-lippe embarcou num paquete inglês para regressar ao seu estado em guerras germânicas. Apesar do distanciamento físico, o machado-general não perdeu o seu lugar no exército português. O rei Dom José I determinou que o conde-lippe, mesmo ausente, conservasse o comando deste. Em suma, o legado do conde-lippe não se resuma apenas a livros e a documentos que podemos ler em transcrições ou que repousam tranquilamente na poeira dos arquivos ou em bibliotecas. O seu legado está também representado através do património material militar que deixou no nosso país, de onde podemos destacar o quartel conde-lippe, situado na Calça da Ajuda, em Lisboa, e junto à chamada Travessa dos Quartéis. A Travessa de Trás dos Quartéis foi atribuída no ano de 1919 pelo edital municipal de 18 de julho. O então novo arruamento passou a fazer a rua dessa maneira comunicar com a rua de trás dos quartéis. Por sua vez, a rua de trás dos quartéis foi atribuída 3 anos antes pelo edital municipal de 26 de setembro de 1916. Todavia, no ano de 1972, foi unida à rua Junto do Quartel, passando a constituir um único arruamento, com a denominação que mantém na atualidade, Rua General José Paulo Fernandes. Tal como a rua dos quartéis, que ainda hoje assiste na Ajuda, todos estes topónimos da fraquecia referenciam a proximidade aos quartéis alicidiados. E na Travessa de Trás dos Quartéis, os que estão em causa são o Quartel do Regimento de Infantaria do Conde de Lippe, datado de 1763, objeto do nosso estudo, e o Quartel de Infantaria e Cavalaria do Regimento de Lanceiros, de Dona Maria II, de 1791. O Regimento de Infantaria do Conde de Lippe deve-se ao nome ao decreto de 10 de maio de 1763, em homenagem ao Conde de Lippe, em virtude da forma meritória como organizou o exército português, sendo-se um marchal, bem como comandante das forças anglo-saxónicas na campanha de 1762 contra espanhóis e franceses, no último ano da Guerra dos Chatanos. Um Quartel de Conde de Lippe foi mandado construir na segunda metade do século XVIII, especialmente para aquartelar o Regimento de Infantaria I. Comandado pelo Conde de Lippe. Em 10 de 5 de 1763 é criado o Regimento de Infantaria de Lallippe, instalado no Quartel de Belém na ajuda. Em 19 de 5 de 1806 o Regimento de Infantaria de Lallippe passou a designar-se pelo Regimento de Infantaria I. Em 1856 o Regimento de Cavalaria I toma conta do Quartel do Regimento de Infantaria I. Em 1866 o Regimento de Infantaria I volta às antigas instalações. Em 14 de 8 de 1955 o Regimento de Infantaria é transferido definitivamente para um novo comandão amadora. Em 1958 o Quartel de Belém ajuda a decidir um batalhão de mutilhadoras nº 1. Em 1960 é criado o Depósito Geral de Aditos que ocupa este quartel no dia 16 de maio de 1978. Em 1 de 7 de 1978 é criado o Batalhão do Serviço Geral do Exército que passa a ocupar o Quartel do Conde de Lippe. Em 1 de 9 de 1993 é criado o Centro de Classificação e Selecção de Lisboa que ocupa o Quartel do Conde de Lippe depois das obras de adaptação e remodelação realizadas pelo Serviço de Fortificações e Obras do Exército com total respeito pela traça das construções iniciais do cordelamento. Desde o ano de 2016 este quartel passou a estar ocupado pela Unidade de Segurança e Honras de Estado da Guarda Nacional Republicana. A entrada principal deste quartel é composta por dois torriões mardelianos, um de cada lado do portão e no cimo do qual podemos encontrar em grande destaque o brasão do rei Dom José I. Apresenta uma planta pentagonal e é composto por uma grande braça de armas que se encontra rodeada pelos vários edifícios que o compõem. O Pentágono colocou a forma característica dos edifícios e parada do Quartel Conde de Lippe, onde durante mais de um século estiveram acortelados os regimentos de Lippe e de Infantaria Número 1 e custo-terreno que foi oferecido pelo próprio Conde de Lippe. Podemos assim afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que o Conde de Lippe constitui exemplo máximo do profissionalismo e da transcendência da missão de defesa do nosso país, podendo, no nosso ponto de vista, ser considerado como o grande arquiteto. O grande estratégia do exército português.